O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Gary Winston Lineker é um ex-jogador inglês que atuava como atacante. Lineker é um dos mais celebrados futebolistas ingleses, sendo o único jogador a ter sido o artilheiro do campeonato inglês por três clubes diferentes. Leicester, Everton e Tottenham Hotspurs. Foi ainda artilheiro da Copa de 86. Ele é também o terceiro maior artilheiro do English Team, atrás do lendário Bobby Charlton e Dwayne Rooney, o atual artilheiro. Ficou conhecido não só pela habilidade e faro de gol, como também por seu cavaleirismo em campo. Discreto dentro e fora de campo, tornou-se um símbolo de fair play, uma vez que em toda sua carreira jamais recebeu cartão vermelho, nem mesmo amarelo. Durante seus 16 anos de carreira. Como resultado, ele foi homenageado em 90 com o prêmio FIFA Fair Play. Em uma carreira sênior que durou 16 anos e 567 jogos competitivos, Lineker marcou um total de 330 gols, incluindo 282 gols em nível de clube. Após sua aposentadoria do futebol, ele foi introduzido no rol da fama do futebol inglês. Um grande apoiador do Leicester City, ele liderou um consórcio que investiu em seu antigo clube, salvando-o da falência, e foi nomeado vice-presidente honorário. Assim como a elegância, a habilidade e a imagem de bom moço, sua carreira ficou marcada, todavia, pelos poucos títulos que conseguiu. Seu feito mais expressivo como jogador não foi um troféu, e sim a artilharia da Copa de 86. Lineker começou a carreira no Leicester City, clube de sua cidade natal, realizando sua estreia profissional pelos Foxes em 79. O clube encontrava-se na segunda divisão, aos poucos, Lineker foi assumindo a condição de líder do time, que conseguiu acesso. Os anos seguintes foram de lapidação. Até que, na temporada 84-85, terminaria como artilheiro do campeonato inglês, com 24 gols, e chegaria à seleção inglesa. Seu brilho naquela temporada chamou a atenção de uma equipe maior, o Everton, que o contratou imediatamente, por 800 libras esterlinas. Sem seu principal jogador, o Leicester voltaria à segunda divisão duas temporadas depois. O Everton era o então campeão nacional e o único time que conseguia bater de frente com o Liverpool, por sinal seu equirrival, naquela época. Mesmo campeão inglês, os Toffees não puderam participar da Copa dos Campeões da UEFA em razão do próprio Liverpool, na temporada 84-85. Este decidiu o torneio com a Juventus, e o Olígo e os torcedores dos Reds provocaram a morte de 39 torcedores do adversário, no que ficou conhecida como Tragédia de Excel, o estádio onde realizou-se a partida. A punição estendeu-se a todos os clubes ingleses, proibidos de participar de competições europeias oficias pelos cinco anos seguintes. No Clube Azul de Liverpool, começou a temporada ganhando a Supercopa da Inglaterra contra o Manchester United. Lineker manteve a veia goleadora posteriormente e sagrou-se novamente artilheiro do campeonato, agora com 30 gols, e garantindo sua presença na Copa de 86. O Everton, porém, ficou aquela temporada com dois vice-campeonatos. Para piorar, o campeão foi justamente o Liverpool, no campeonato inglês, por dois pontos, e na Copa da Inglaterra, na Copa, ele chegou a inaugurar o placar no primeiro tempo, mas os rivais, que já haviam faturado o título inglês, viraram para 3 a 1 na segunda etapa. Seria a única temporada de Lineker em Goldison Park, após sua exuberante Copa do Mundo, foi contratado pelo Barcelona. O treinador do Barça na época era seu compatriota Terry Venables, e Lineker chegou com outro britânico, o galês Mark Hilgues. O Barça já contava com outro, o escocês Steve Archibaldi. Lineker não tardou para se destacar, na estreia, fez dois gols contra o Racing Santander. Na primeira temporada, a de 86-87, marcou os três gols na vitória por 3 a 2 no clássico contra o Real Madrid. Ele marcou ainda outros 16 gols ao longo do campeonato espanhol, terminando como vice-artilheiro. Porém, foi o arquival quem terminou campeão, por três pontos. Em melhor momento, o Real venceria a Liga novamente nos outros dois anos em que Lineker ficaria no Camp Nou. Ainda assim, foi nos Blaugranas que ele faturou seus dois primeiros títulos de expressão, a Copa do Rei em 88 e a Recopa Europeia em 89, além de ter batizado o jogo eletrônico Gerlinecker Superstar Soccer, em 87. Porém, Lineker acabou deixando o clube após a Recopa, aborrecido com o técnico Johan Cruyff. Cruyff insistia em escalá-lo no meio de campo, onde o inglês não rendia tão bem, e aos poucos ele saiu do time titular. Lineker, mesmo saindo pela porta dos fundos, não guarda mágoas da equipe. Declarou uma vez que adorava a pressão de jogar pelo Barcelona na frente de 120 mil pessoas a cada duas semanas. Alguns jogadores não gostam disso, mas eu adorava a sensação dos grandes jogos. Lineker voltou então à Inglaterra, agora como jogador do Tottenham Hotspur. E logo em seu retorno, alcançou pela terceira vez a artilharia do campeonato inglês, com 24 tentos. No ataque, do Spurs formou grande dupla com Paul Gascogne, transportada também para a seleção inglesa. E foi na equipe londrina que o goleador conseguiu seu único troféu importante na terra natal, a Copa da Inglaterra de 90-91, sobre o Nottingham Forest. No final daquele ano, ficaria em terceiro na primeira vez em que a FIFA escolheu o melhor jogador do mundo, atrás do premiado, o alemão Mottar Matthaus, e do francês Jean-Pierre Papa. Depois da temporada seguinte, a de 91-92, deixou o White Hart Lane e o futebol inglês, despedindo-se também da seleção após a Euro 92. Lineker foi jogar no nascente futebol profissional do Japão, onde seu filho, que sofria de um tipo raro de câncer, teria melhores condições de tratamento. Ali, atuou por dois anos no Nagoya Grampus 8 até aposentar-se dos gramados em 94. Desde então, exerce a função de comentarista esportivo da BBC. Em 2002, com um bom patrimônio, Lineker empenhou-se para salvar sua ex-equipe e clube do coração, o Leicester City, da falência. Com empresários da região, formou um consórcio para comprar o City, que necessitava de 7,8 milhões de dólares para não fechar as portas. Além de usar seu próprio dinheiro, Lineker esforçou-se para angariar fundos não só das empresas, como dos moradores locais. Seu envolvimento foi reconhecido pelos torcedores, que uniram-se em torno da causa até que os credores do clube aceitaram em janeiro de 2003 a negociação com o consórcio de Lineker. Pelo English Team, Lineker recebeu a primeira oportunidade de atuar ainda no Leicester City, em 84. A boa fase e a artilharia, por qual passava no clube de sua cidade foi mantida quando esteve no Everton, na temporada 85-86, e foi naturalmente incluído entre os convocados para a Copa. E para finalizar esse breve resumo de um dos maiores artilheiros da história da Inglaterra, seguem algumas de suas conquistas individuais. Ballon d'Or, 86. Seleção da Copa do Mundo, 86. 11 de Bronze, 86. Melhor jogador do futebol inglês, 86 e 92. Jogador do ano na Inglaterra pela PFA, 1986. Prêmio FIFA Fair Play, 1990. Terceiro melhor jogador do mundo FIFA, 91. Prêmio tributo FWA, 97. FIFA 100. Hall da Fama do Futebol Inglês, 2003. Equipe PFA do século, de 77 a 96 eleito em 2007. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí E aí Obrigado.